Vamos lá, queridos, pra você que é do signo de câncer, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de câncer e o elemento é água. Se teu signo é câncer, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a partir desse momento. Sobre o número que tá exposto aí na capa e na descrição do vídeo, nesse número você fala diretamente com a minha filha. Alguém vai te faltar com a palavra. Aqui diz também que vocês estarão mudando de casa e câncer vai viver um novo amor com alguém do passado. Dar uma oportunidade a alguém do passado entrar aí na tua vida, amém? E a gente segue assim com a nossa mensagem de câncer a partir desse momento. As dificuldades que você enfrenta são passageiras. Tome muito cuidado também, câncer, com as ciladas no setor financeiro. Muito, muito cuidado, fique atento. Setor de trabalho, vocês estarão assinando novos contratos. Pra quem tá desempregado, uma nova parceria estará surgindo. Você também vai ajudar alguém da tua família câncer em segredo. Você não vai expor, não vai falar pra ninguém que está ajudando essa pessoa. Fala também sobre uma viagem. Câncer irá recomeçar em outro lugar. Essa viagem não é só câncer, é uma mudança de cidade, não é. É uma mudança de casa. Perdão, não é só uma viagem, é uma mudança de casa também. Amigos, que você ajudou, essas pessoas estarão se virando contra você. Você tá cercada de pessoas que você não pode confiar. Nesse período, vocês estarão mais atentos e tendo consciência disso. Sabendo de quem é quem. Setor financeiro, um novo contrato, vocês estarão assinando. Eu vejo uma fase de muitas mudanças aí na tua vida. Você vai tirar alguém definitivamente da tua vida. Você vai receber uma boa notícia. E aqui diz também que câncer deve tomar muito cuidado nessa semana pra não cair em armadilhas osciladas no setor financeiro. Você vai fazer uma viagem. E essa viagem você vai passar alguns aborrecimentos. Alguém que excluiu o teu contato, essa pessoa você vai perceber que colocou o teu contato novamente, armazenou o teu contato novamente. Deus estará usando uma mulher pra falar com vocês. Vejo também alguém com muita esperteza, com muita malícia, vindo querer negociar. Alguém vai te pedir ajuda, mas não sinto que seja pra aquilo que aquela pessoa vai... É como se alguém te pedisse uma ajuda, mas não é pra... Não tô sabendo explicar. Eu te peço ajuda pra comprar essa chave, mas não é pra comprar essa chave, entende? É pra outra coisa. É mais ou menos por aí. Setor amoroso, vocês estarão firmando uma aliança com alguém no setor de trabalho. Só que essa aliança, câncer, te prejudica lá na frente. Então, vale a pena você abrir teus olhos. O novo ciclo se inicia de prosperidade e de estabilidade. Alguém da família está falando de você pelas costas. Pra quem tá mexendo com documentação de imóveis, as dificuldades são passageiras. Vocês terão vitórias. Vejo também você evitando contato com algumas pessoas. Teus caminhos estão abertos. Esse período vocês estarão sentindo um probleminha de saúde e muitos precisarão de uma ajuda médica, de um auxílio médico. Uma mulher vai te dar um prejuízo financeiro grande. Alguém que você confia. No amoroso, alguém vai tentar interferir nas tuas escolhas. Sobre as amizades, eu sinto o câncer cada vez mais sozinho. No financeiro, vocês estarão tendo ideias e colocando essas ideias em práticas. Você também vai liberar o perdão sobre alguém que te magoou uma vida inteira. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. A que diz que vocês estarão também percebendo que alguém está te estalqueando. Alguém vai distorcer aquilo que você falou. Alguém também vai tentar colocar a pessoa amada contra você. Pra quem tá tentando engravidar, tá tendo dificuldade, a dificuldade é passageira. Vocês estarão engravidando aí nesse período. É necessário ouvir a tua intuição essa semana. Pra quem gosta de apostar em jogos de loteria, vocês estarão com a sorte aí. Estarão com tudo. E por falar em jogos, tomar cuidado pra não viciar desses joguinhos aí que é de aposta. Muito cuidado, isso pode te levar à ruína, à falência. No setor de trabalho, fala sobre crescimento. Vocês estarão vencendo ali alguma coisa que você queria muito, um esforço muito grande. Haverá reconhecimento e crescimento do setor de trabalho. Caminhos abertos, alguém que te deixou, alguém que te magoou, essa pessoa estará voltando pra tua vida. Amigos estarão precisando da tua ajuda. Vejo também você duvidando da palavra de alguém. Sobre a negociação de um imóvel pra quem tá querendo vender ou comprar vitórias. Alguém vai achar que você não está sendo leal ou fiel. E você vai se incomodar a alguém questionar ali a tua lealdade, a tua sinceridade. Filhos, trarão algum tipo de preocupação ao você perceber como o filho está sendo manipulado por amizades ruins? Alguém vai te colocar na justiça e essa pessoa vai usar de má fé levando uma falsa testemunha. Tome cuidado também pra um carro que você tá querendo vender, você não vender esse carro barato demais. Entende? Alguém ali muito esperto querendo levar esse carro a preço de nada. E depois você se arrepender por conta da pressa que você tá querendo vender esse carro. Alguém vai vir até vocês te pedindo um valor emprestado? Eu sinto que você vai dizer não a essa pessoa. E no momento que você disser não, essa pessoa simplesmente vai se zangar com vocês. Você vai sentir a necessidade essa semana de bloquear algumas pessoas. Alguém vai querer jogar alguma coisa lá do passado na tua cara, as dificuldades no setor de trabalho, de conviver com algumas pessoas, essas dificuldades elas são passageiras. Vocês conseguirão alcançar mudanças significativas aí na tua vida. Tem alguém levando prejuízo financeiro no setor amoroso. Você firmou, você confiando ali em alguém que você não deveria confiar. Vejo também boas notícias, vitórias sobre as dificuldades, amigos falsos te rodeando. Teus caminhos estão abertos. É necessário pensar positivo para as coisas fluírem bem aí pra você. Amém? Um excelente quinta-feira. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Tchau.